Seu corpo tá bacana, tá com a cintura fininha, sem barriguinha, sem celulite, mas você fica triste quando olha no espelho e vê as danadas das estrias? Pois é, tem tratamento sim pra você, viu? Pode acreditar, a doutora Thaisa vai explicar melhor pra gente. Presta atenção! E hoje eu tô aqui, olha, dentro da Fisioforma de Ribeirão Preto, pra gente bater um papo com a doutora Thaisa e saber mais sobre o tratamento pra estrias. Doutora, esse tratamento é mesmo muito procurado, né? Por homens e mulheres, não é isso? É isso mesmo, Lilia, porque tanto homens quanto mulheres podem desenvolver ou pode ter a estria. Então, independente se homens, mulheres, o local, nós temos tratamentos específicos pra tratá-las. Doutora, e tem a estria branca e a estria avermelhada, qual que é a diferença delas? E tem tratamento pros dois casos. Lilian, pra que todo mundo entenda, normalmente quando as fibras da nossa pele, elas se rompem, as estrias, elas ficam avermelhadas. Então, esse é o estágio inicial das estrias. Após, ela vai evoluindo e ocorre uma cicatrização. Aí a estria, ela torna-se branca. Mas em ambos os casos, nós temos tratamentos específicos que vocês vão observar excelentes resultados. Doutora, antes tinha um mito, né? Ah, a estria, uma vez que apareceu, não sai mais, né? Aquela cicatriz fica e tal. Mas, na verdade, porque não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje à nossa disposição, né? Explica um pouquinho sobre esses tratamentos, então, pra gente. Lilia, é isso mesmo. Normalmente, estria, havia aquele mito. Ah, qual o melhor tratamento? Será que a estria branca ou avermelhada sai? Tem tratamento, sim. Então, a gente hoje tem a tecnologia do laser, que vai atuar principalmente primeira e segunda camada da sua pele. Então, o que vai acontecer? A coloração e a espessura da estria vai ficar cada vez menor. Temos também o Cristal Clear. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma microdermabrasão. Ele vai refinar a pele. Então, tanto a coloração quanto a espessura da estria também vai diminuindo, vai melhorando, ficando mais imperceptível. Então, independente do local que a pessoa tenha estria, se for homem, mulheres, tem tratamento, sim, com a mais alta tecnologia. Tudo depende da gente saber qual é a finalidade, qual procedimento utilizar em cada caso. E aí que entra a consulta, né, doutora? Puro tratamento ser personalizado, né? Porque, lembrando, o Fisioforma não trabalha com pacotes prontos, viu? Tudo personalizado, exclusivo pra você. Então, você vai vir aqui, passar pra uma consulta com a doutora, ela vai ver qual que é o seu objetivo, né? Vai traçar aí a melhor conduta pro seu caso. E aí, descobre-se, então, doutora, quais aparelhos, se precisa aí de uma junção de técnicas, o número de sessão, não é isso? Aprendi direitinho, não aprendi. É isso mesmo, Lilian. É nessa consulta que nós vamos verificar. Cada caso é um caso, cada estria, a coloração, aonde elas estão. E aí, sim, a gente consegue traçar a melhor conduta, tanto em procedimentos, quanto em número de sessões. Tá certo, doutora. É isso mesmo, olha, você tá com o corpo bonito, aí, de repente, tá te incomodando a sua estria, tem solução, sim, pro seu caso. É só você agendar a sua consulta em qualquer unidade da Fisioforma. Antes de passar os telefones, olha só esse depoimento. Bom, a Fisioforma eu conheci através de duas amigas, que já vinham fazendo, e elas estavam adorando o resultado. Então, eu quis me conhecer. Muito bom o tratamento aqui da Fisioforma. As profissionais são muito simpáticas, eu adorei, adoro vim aqui. Todas me tratam muito bem, sempre sorrindo, muito legal. Então, se o seu problema são as estrias, não precisa mais sofrer, você viu que tem solução, os melhores equipamentos você encontra aqui na Fisioforma, nem precisa ir mais pro exterior, viu? Fisioforma traz tudo aqui, ó, pertinho de você. Então, a gente só consulta em Ribeirão Preto, pode ligar no 3637-4488, em São João da Boa Vista, 19, 362-22-671, em São Carlos, 16, 3361-3827, Franca, 16, 3721-6865, em Araraquara, anota aí também, olha, 16, 3397-9627. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho